Bem-vindo de volta! Estamos aqui nas praias da Monster Trucks Island, onde temos uma competição de duas equipes que vai deixar todo mundo louco! É o Epic Loop Challenge, onde os Monster Trucks competirão com os carros Hot Wheels! Qual time fará um loop para ganhar a cobiçada Monster Trucks Titan Cup? O primeiro a desembarcar no troféu vence! Vamos lá! Vamos ver qual equipe vence a primeira rodada! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Uau! Um ponto para os Monster Trucks! Vamos falar com o vencedor! Bad Catitude, como você conseguiu ganhar? Bem, consegui me agarrar ao teto e usar meus reflexos de gato para conseguir a vitória! Um ponto para os Monster Trucks! Diaper Tracker! Five Alarm! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Os caminhões ganham! Five Alarm! Faz soar o alarme para dar aos Monster Trucks uma vantagem de dois pontos! Cool! Hot Wheels Racing No. 1! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! E os carros conseguem sua primeira vitória do dia! Kuan quase perdeu o controle, mas manteve a calma e abraçou o troféu! Got to go! Moro Sauros! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Uau! Moro Sauros está com tudo para ganhar! Gotta Go estava com pressa, mas acidentes acontecem às vezes! Pixel Shaker! Bone Shaker! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Pixel Shaker vence em um borrão! E os carros estão tornando isso interessante! Uau! Bone Shaker sofreu uma queda! Já chega dessas ondas! Vamos ao deserto, onde a competição está esquentando! Agora, a mais distância da rampa para o troféu! Os carros e caminhões vão se lançar sobre um penhasco e entrar no Canyon! A equipe que cair no troféu ganha um ponto! A equipe dos caminhões está com uma vantagem de 3 a 2! Vamos ver o que acontece! Night Shifter! Hot Wheels Racing No. 3! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Night Shifter rouba uma vitória à luz do dia! Oh, uau! Olha quanto tempo no ar! Embora o Hot Wheels Racing No. 3 seja o primeiro a ser lançado, o Night Shifter está, na verdade, com mais velocidade e ganha tempo no ar para chegar primeiro à Copa dos Troféus! E Night Shifter foge com um ponto para a equipe dos carros! Carbonator! All Fried Up! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Os Monster Trucks estavam com fome de vitória! O Carbonator acabou caindo fora! E o All Fried Up salta da fritadeira e entra no troféu! Ah, posso pedir batata frita? Rollo Toaster! Zombie Racks! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Ele brindou a competição! Zombie Racks era mais como Zombie Racket! Rollo Toaster ganha! E os carros acabaram empatando! Walkspeeder! Tiger Shark! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Oh! Os Monster Trucks estão com problemas! Tiger Shark liderava até o loop! Mas ele cambaleou no ar! E o Hot Wheels Walkspeeder ativou o turbo! Hmm, os carros ganham outra vez! Roger Dodger! Mega Racks! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! A equipe Monster Trucks se recusa a perder! Roger Dodger foi o primeiro a sair da rampa! Mas ele esquivou o troféu! E Mega Racks o pegou com um dente! E agora, vamos para a selva, para a nossa rodada final! O Epic Loop Challenge é o mais alto de todos os tempos! E nossos concorrentes voarão sobre as copas das árvores para pousar na Copa dos Troféus! Depois de 10 corridas, eles estão empatados 5 a 5! Quem vai vencer? Drupal X-24! Roger Dodger! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Uau! Que salto enorme! Ganharam os Trucks! Roger Dodger completa o giro e voa sobre as árvores para levar esse ponto! E estamos empatados outra vez! Slide Kick conseguiu aterrissar para ganhar! Vamos ver de perto! Slide Kick voa pelos ares na velocidade exata para bater no troféu! E salta em um Backflip 720 para um final acrobático! Que salto! Two Nita! É Super Fasto! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! E os carros assumiram a liderança com duas corridas restantes! O Super Fasto começa muito bem, mas erra o troféu! E Tune It Up tem Tune It novamente! High-Tech Missile! V-8 Bomber! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Vamos falar com o V-8 Bomber sobre essa corrida! High-Tech Missile! Melhor dizendo, Missile de baixo alcance! Eu joguei nas árvores enquanto jogava bombas pela vitória! Bruiser Bruiser! Demo Derby! Tudo se resume a isso! Qual time vai ganhar? Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Está tudo acabado! Os Monster Trucks vencem! Ambas as equipes correram com força e passaram pelo Epic Loop Challenge! Bruiser Bruiser quase conseguiu chegar lá! E Demo Derby chegou a tirar uma de nossas câmeras! Mas no final, Demo Derby enviou os Monster Trucks à vitória! Os Monster Trucks ganham a Taça Titã! Por hoje é só! Não percam mais desafios épicos de corridas aqui no Torneio de Titãs!